Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá jogando aqui hoje Crash Insane Triology, mano, que é os 3, mano. Tô jogando no meu Playstation 5 aqui, ó, coisa gostosa, coisa linda. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram, arroba Rafa Nunes, que é se dizer e obviamente comentar um game que vocês querem que o Rafa 1 traga. Hoje a gente vai estar jogando Crash Bandicoot 1, mano, é o 1, é o primeiro, primeiríssimo de todos. Eu espero que vocês gostem e não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e agora sim partiu pra gameplay, moleque. E a gente já tá aqui, ó. Mano, você quer? Cara, vamos continuar, mano, vamos continuar. Não, vamos dar um new game aqui porque quem jogou, quem jogou foi mozão, mano. Quem jogou foi mozão. Daí, né, vamos começar no... Pela que me perdoe, vamos até ver. Ó, vamos ver a historinha. Ó, eu sou um... Eu não sei o que eu sou, na verdade. Bandicoat. Raposa? Caraca, moleque. Me deu uns... Uns choques. Comecei a ficar louco. Rejeitado. Ou seja, eu era um experimento que fugir... Arroia? Ou era minha namorada? Não entendi muito bem essa história aí. Enfim, gente. Rocks Energy, energético do gamer. Só bora. Ó, esse sou eu. Já temos flutinha. Show de boletas, ó. Uma vida. Cara, eu lembro que era muito difícil. Provavelmente deve ser mais difícil ainda. Ó, tá meio que dando as mecânicas, ó. Ó, mecânicasinha. Cara, parece que com um pulo eu vou cair, tá ligado? Eu vou devagar. Ó. O terceiro eu viro praticamente a estrela do Mario, tá ligado? Pam, 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 pam. Eu fico invencível. Cara, quem fez isso aqui, mano? Você tá maluco, velho? Tá, eu pensei que tinha um negócio, mas não tem. Checkpoint. Agora que vai começar a loucurar, ó. Ó, te liga só. Ó, agora eu fico invencível. Vai ser lado do Mario. Pam, 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 pam. Pô, na moral. Puts, era bem mais fácil que a caixa, ó. Ó, perdi um. Aqui tem alguma coisa? Quase que eu fui, ó, mano. Cara, aqui eu não tenho mais como voltar, eu tenho. Cara, aqui eu tenho que ser muito, ó. Não, mano, na beiradinha. Quase que eu consigo, papai. Comecei moreno, comecei bem. Possecedor no nariz. Gente, não esquece de deixar o like aí pro Rafão, hein. Ajuda demais. Cara, eu vou pelo caminho da tartaruga, mano. Da turtle. É mais easy. Ele vai dizer, ó, você é um noob, ó. Sobrou todas as caixas. Opa. Ó, eu tá suando, né? Uixi. E as caixas que eu não consegui... Elas batem na minha cabeça, né? Justo. Achei justo. Vamos lá, gente. Não esquece de deixar o like e comentar qual jogo você quer ver aqui, né? Que o Rafão traga. E acompanha as lives que tá tendo aí. Tá legal, mano. Peraí. Ativei por ativar, só de loucurada. Olha, aqui já tá começando... Meu Deus, mano. Caraca, moleque. Quase que eu fui, quase que eu fui. Burubuga. Burubuga. Pô, essa cabeçota, mano. Salva a gente de uma poucas e boas, hein? Pô, na moral. Vocês viram lá em cima? Ó. Cara, não me pergunte, mano. Enfim, enfim, né? Eu pensei que desce para... Para pular. Já que não dá... A gente vai fazer... Ó. Eu não vou nem tentar. Opa. Tem que ser muito God... Para conseguir, mano. Calma lá, calma lá. E vamos, ó. Fase bônus. Ai, papai. O cara é bom nas fases bônus, mano. Vamos lá, então. Ó, a gente tem que pegar todas as caixotas. São cinco. Ó. Duas, três, quatro, cinco. Fechou. Essa é a minha namorada? Oi, gata. Não deu. Mas conseguimos as cinco caixas, então... Vamos conseguir uma vida aí também, ó. Terminar essa fase vivo, se Deus quiser. Estamos quase. Quase. Falando em quase, quase que eu... Enferrei, né? Ah, meu Deus. Hum, não deu, ó. Enfim. Vamos encerrar por aqui. Vai cair caixas na nossa cabeça, porque a gente não pegou tudo que é caixa, mano. Mas aí a gente também, né? Ah, até que só seis? Tá bom, mano. Tá bom. Galerinha, eu acho que a gente encerra por aqui, ó. Não vamos fazer a outra... Vamos salvar aqui, ó. Memory card. Ai, saudades, memory card. Bom, galera. A gente vai encerrando aqui. Pera aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar um game que vocês querem. Então, valeu. Falou. E olha... Pãozinho Rafa Nunes aí, no RockZenet. Valeu, falouzinho. Fui.